o o o o a rodando de quadricicleta o o E agora é a vez da Daiane e Caroline. Caroline no comando e eu vou na garupa dela rapaziada desligou liga a chave e eu vou para cima aí e agora é a Daiane no como eu falei também no pé vai acelera Não vai devagar, vai devagar e nós estamos indo com a Daiane, vamos colocar a segunda, para cima, só para cima, olha o buraco entrar Eu estou indo com a Daiane e Caroline rapaziada, vai devagar Daiane Meu Deus do céu rapaziada, eu quero quero, eu estou agarrado aqui na Daiane rapaziada Meu Deus do céu rapaziada, sua Daiane é doida Vai devagar Daiane 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 foi com emoção Vai devagar E agora nós vamos voltar embora rapaziada, vocês viram que a Daiane é meia louca da cabeça E porra Agora nosso Rafael Leal vai no controle do quadriciclo e vai todo mundo subindo no quadriciclo agora e o quadriciclo está rebaixando atrás olha só rapaziada e vamos embora Daiane Vai lá Rafael E lá vamos nós fazendo o percurso que a Daiane fez Vai devagar Vai devagar Vai passando pelo buraquinho É louco Bota ele em cima da rampa lá É, vai lá tirar uma foto Vai lá rapaziada E os quero quero estão ali Opa Rapaziada olha que linda essa paisagem Deu, 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 deu Agora nós vamos tirar a thumb aqui agora É agora olha que está filmando Será que está filmando nisso? Está filmando Está filmando Rapaziada eu acabei de levar um tombo aqui como vocês podem ver aí ó Nós estava tirando a thumb Vai tirar por onde? Aqui E nós estamos indo embora agora Vai, vai tombar Vai tombar Vai tombar Tchau É isso aí rapaziada Nós estamos indo embora agora Fica com o videoclipzão aí de nós voltando E já eu volto com vocês Tchau 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 Tchau